Eu vou falar de um assunto agora que como homem me envergonha e eu me sinto constrangido e mal cada vez que eu falo disso. Violência contra a mulher. E não é pouca coisa não. Para você ter uma ideia, nos últimos seis meses, em seis meses, 37 mulheres foram mortas aqui na região de Maringá. 37 em seis meses, numa única região aqui no Paraná. Pelos números, nascer mulher é perigoso. O Brasil é o recordista nessa tragédia. É um drama que parece que não tem fim e se repete a cada dia. Pode rodar. Mariana Forte Baza. Angélica Figueiredo de Lima. Tatiane Spitzner. Letícia Souza Curado. Jaciara Kogler. Maria Glória. Filhas, mães, estudantes, profissionais de sucesso. Em comum, elas têm o fato de terem sido mortas porque nasceram mulheres. Os assassinos eram maridos, namorados, vizinhos ou desconhecidos. Os números da violência contra a mulher crescem ano a ano. No Paraná, as ocorrências de violência doméstica subiram de 56 mil casos registrados em 2018 para 63 mil em 2019. Os feminicídios saltaram de 62 mil em 2018 para 89 mil no passado. Nascer mulher é risco e as causas para o aumento dessa violência são muitas. Desde falhas nas políticas de educação e segurança até a falta de estrutura das polícias e da justiça. Mas na base de tudo isso está o machismo. A ideia distorcida de que homens têm o poder de dispor da vida e dos corpos das mulheres. Agora vem pra cá, responda pra mim. Será que as mulheres, se elas andassem armadas, com arma de fogo mesmo, com o direito de portar essa arma legalmente, a violência contra elas iria diminuir? É isso que estão perguntando hoje no tribunal e muita gente está mandando aqui a sua opinião. Daqui a pouco a gente repercute.